O Alan Tzu tem uma história pra contar Parece brincadeira mas é sério Prestem atenção É corandeiro E aroqueiro é lo rio Carina Maraca fazer amor É infeticeiro E aroqueiro é lo rio Carina Maraca fazer amor É chupa sangue E aroqueiro é lo rio Carina Maraca fazer amor E aroqueiro é turmela E aroqueiro é ramela Armei porque a merda me sai E aroqueiro é turmela E aroqueiro é o que se apela Armei para que a merda me sai Mas sabe por que? Nada Malami cantou Melia Malami cantou Melia E aroqueiro é turmela E aroqueiro é lo rio E aroqueiro é lo rio E aroqueiro é lo rio E aroqueiro é o que é turmela Oi O que é isso? Eu sou a Moloca. Eu sou a Moloca. Eu sou um arreio. Eu sou o arreio. Eu não sou o que foi. É que eu tenho. Isso é o que eu estou. Eu não sou o que eu estou. Eu estou, eu estou. Eu estou todo verde. Você está? Ah, boy. Você está aqui. Não sei. O que é que eu vou pegar? Eu não vou tomar 10 caixas só para o meu irmão. Se eu pegar essa caixa, só para o meu irmão. Dizem-nos. Meu pai, o Palermo. Meu carregou e me sacou. Aí ai que vai. É bom viver lá a não. Eu não quero viver! Eu quero viver aqui. Eu quero viver aqui. É bom viver aqui. Eu sou rico! Eu estou sofrendo da cãidara minha! Socorro! Eu estou com medo! Não quero matar meu novo larinho mais! Vocês pobres aí, estão sofrendo, não vê, não estou vendo a minha casa como estou. E tenho oito carros, oito carros com 16 motoristas. Não tem nada para ficar lá. Não tem nada para ficar lá. Olha que lindo. É isso aí. Você quer que eu vou fazer isso. Deixa eu te dar um cabelo. Deixa eu te dar um cabelo. Deixa eu te dar um cabelo. Como você vai? Até aqui. Deixa eu te dar um cabelo. Deixa eu te dar um cabelo. Deixa eu te dar um cabelo. Não, não, não. É mandar aí, tá ouvir? Mandar 50 saquinhos de arroz que empelaram aqui, eu não quero devolver a rocha aqui. Quanto é que é? 90 milhões? Vou te pagar 350, não quero troco. Viva, amor. Ok. Ai, 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 ai. É que tu não rapa. Viva. Então você também tem que levantar. Rápido, eu sou rico. É que eu estou falando, eu quero mostrar uma rua aqui. Não, até papá. Não quero nada. Quando eu partir, eu vou comprar. Vamos aí. Vamos lá. Ella filha. Um ano. Toma! 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 Está vendo? Ok. Você é teu pai? Amarminho! Amarminho! Que isso? Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Quanto é que custa isso aqui? Menina, cala lá! Eu tenho dinheiro! Ouviu? Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Sacalei! Não! Eu tenho dinheiro! Não são pobres meus vizinhos! Não são pobres meus vizinhos! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! Que isso vai para ser coronado? Não são pobres! En vez de pedir dinheiro, eu! . 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 E vamos lá, esse aqui. E vamos lá, na minha casa. O que é isso? Eu quis. É, nós temos a dêta-la... Demi, eu não sei. Mas como eu, não tenho a dêta lá. Tu me ouviu? O que é isso? Eu não sei. É isso aí? Não sei... Não, não. Ela quer saber que ela a noite, no gram 2019, ela quer saber se... E quando tu coisas é maravil weeks... Você pode morar desde terra... Ela petita que tem finalidade. Esullda! Ai usei! Eu sou a favelinha para divertir as vezes... Você tem que desaparecer amando em TV. e aí ali e aí e aí o que desenho táchinado Se lutar mais, a gente vai derrante de cá. Onde a gente também foi lutar. Onde a gente vai mais dar mais. Ah! Não, não, não. Foda-se é uma coisa errada. E quando você fala da piada, mim? Não, não. Você fala da piada, viu? Será que é? Me dá e eu, como é que? Eu não tenho nada, mano. Fica com um preciote aí. Se você não quiser, não me deixe comigo. Eu não tenho nada disso. Isso é tudo. Nós estamos com a mulher que vive aqui. Nós estamos com a mulher, nós estamos com a mulher. Nós somos 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 com a mulher. Não sabe porquê? Não, não! Malaví cantou Melia, Malaví cantou Melia, Malaví cantou Melia... Enstratega se conv solely para intercamb�, Milia, Malaví求,ña-se adivinente. Vanja, vamos. Eonyita e alegria novia Zéboli,ona-la Bien-conse. Malaví matter. O cê emociona? Você pode complicar o que? A cê é isso, mas não tem. No filho de sua mãe não tem, não tem, não tem isso, não tem. Como se conheça, como eu falo. Eu toro que não tem tem, não tem que deixar isso, não tem que deixar isso, não tem que deixar isso. Você eu não teria dificuldade, porque ela não tem que comparar. Não tem que dar a importa. Só para se tratar de se tratar. De graça, ele não foi gost Quer vontade de todo esto na casa. Por favor não de senhor. Não 그렇죠 mais nada de nada! Gostaria. Ali College monkeyга pro motor agradecendo. Sempre tendo muito bem na casa. Não gosto muito bem da casa. Você trata de cumprir isso ali. Essa é uma instituição. Mas isso fala na casa verde, Não Hamamá. Não sabe que wrong-não costré. Obrigada. Obrigada. andem que las pessoas Mesmo va resolver um problema Caribou? Socialmente. Dei. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não quero quebrar. Para mim, vá. Você vai ter o telefone? Eu não quero quebrar. Ah, Dei. Eu não quero quebrar os biscoitos e não sei como... Não tem problema. Eu posso tirar o trigo. Eu não quero quebrar. Então, eu quero quebrar. Eu quero quebrar. Eu quero quebrar. Eu quero quebrar o seu papel. Eu quero quebrar. Eu quero quebrar. Essa senhora sabe que não sabe o que não está na casa. Não, não, não. Então vamos ver, não é. Tchau. Isso pode ser um piano semelhança. Você vê que é isso? Eu não sei, eu não sei. Não, eu não sei. Com licença, não não? Também não, isso pode ser um mal. Vamos ver que alguém está na pele. Vamos ver você mesmo. E aí No final, com a roupa Com a roupa Você faz isso Que te lhe dá O que te lhe dá O que te lhe dá O que é? O que é? O que é? O que é? Ah! É que tu te lhe dá Não moraram! 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 Mano, se você não me trazer, vou notificar Você me ajuda! Eu sei que você falou Eu não moro! 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 Vamos lá! Eu não moro! Você está bem? Você está bem? Sim! Eu estou precisando de um quarto Sim, mas os quartos estão ocupados Para andar, eu vou buscar cadeiras Ok, obrigado! Sabe o que? Eu gosto de ti, de verdade Eu quero cuidar de tudo o que me pedires hoje Sabe, tua mãe teve muito bons gostos, sabia? Não moro! É um quarto! É um quarto! Não se... Fica... É um quarto! Minha... 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 Minha linha! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?